Empresária sugere que Agro demita sem dó funcionários que votam em Lula. Salvador, Bahia, Folha Press, uma empresária do setor agropecuário com atuação na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, do oeste da Bahia, conclamou em uma rede social que os demais empresários demitissem funcionários que fossem votar no candidato a presidente Luiz Genasso Lula da Silva, PT. Eu queria falar algo para os nossos agricultores. Façam o levantamento quem vai votar no Lula. E demitam, demitam sem dó, porque não é uma questão de política, é uma questão de sobrevivência. E você que trabalha com o agro e que defende Lula, faça o favor, saia também, afirmou no vídeo a empresária Roseli Vitória Martelli de Agostini Lins. Na sequência, critica empresários do agronegócio que votam em Lula para presidente e também os que vão votar no ex-prefeito de Salvador, ACM, Neto União Brasil, para governador. Nós, agricultores, temos que tomar posição e não vai me dizer, ah, não, tem que respeitar o direito. Não é direito, é questão de sobrevivência. A empresária sócia da Imbuía Agronegócio Últida, empreendimento que atua na produção de soja em Luiz Eduardo Magalhães e associada da AIBA, Associação de Agricultores e Imigrantes da Bahia. Nas redes sociais, se apresenta como aposentada conservadora, avô de dois meninos maravilhoso e entusiasta pelos rumos que o Brasil está trilhando e costuma fazer postagens favoráveis ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, PL. Após a divulgação do vídeo, o Ministério Público do Trabalho da Bahia instaurou o inquérito civil para investigar a possível ocorrência de assédio eleitoral em declaração da empresária. A promotoria vai notificar a autora das declarações para prestar escravidos sobre o caso que pode resultar em medidas extrajudiciais e judiciais. Na apreciação prévia do MPT, a procuradora responsável pelo caso destacou que as declarações extrapolam o âmbito da opinião, ultrapassando o limite da liberdade de expressão por reprimir o exercício da liberdade de voto de empregados no setor do agronegócio. A liberdade de expressão não se preserva diante de cidadãos contrangidos ao voto de Cabresto, característico do período de coronelismo, informou a procuradora. A reportagem tentou contato com a empresa Imbuia, agronegócio, mas o telefone que consta nos registros da empresa não existe mais. A reportagem ainda tentou contato com Roseli, por meio da UO Aiba, entidade a qual é associada, mas também não obteve sucesso. Em nota, o Ministério Público do Trabalho destacou que expitiu uma recomenda em 26 de agosto, destacando a ilegalidade do assédio eleitoral e orientando que empregadores respeitem os limites legais e não adotem atitude que possam caracterizar como constrangimento ou orientação aos trabalhadores em relação às eleições. Com a economia ancorada no agronegócio, Luiz Eduardo Magalhães foi uma das quatro cidades da Bahia onde o presidente Jair Bolsonaro teve mais votos que Fernando Haddad, PT nas eleições de 2018.